Música Caraca, estão bem localizados em frente do parque Olha aqui, que lindo Vila Santa Maria É um orto botânico Gente, isso aqui Era um orto botânico Agora é aberto ao público É um parque aberto ao público Gente, que Ai, olha só Chonei Tá vendo, tem esse portão aqui Essa entrada, mas tá fechado Então deve ter outra entrada Tem horário ali do público Visitação Isso aqui, gente Olha só É, mas é da província toda É da província todinha Da Basilicada Não é só de potência Então Por isso que é grande assim Estão até reformando Gente, que prédio enorme Olhem essa árvore aqui Que coisa linda Gente, que lindo Aí, a gente vai pro centro A gente vai pro centro O Bebby tá fazendo, tá cheirando Deixa eu ver, mostra Cheiro de nada A gente vai pro centro Olha a subida Lá onde tá aquela igreja lá Que subidão Subida lá Que é bem assim Em pé E tem essa Que é menos em pé Daí a gente decidiu Ir por essa daqui Espero que a gente Saia lá no centro Também, né Alguma semelhança Com o Brasil? Alguma semelhança Com o Brasil Que você conhece? Por quê? Olha pro chão Olha pro chão Gente, no norte da Itália A gente não vê isso Essa sujeirama Pelo chão assim, sabe? Não sei quem colonizou O sul da Itália Mas Olha que igrejinha bonitinha Simplesinha Falei pro Bebby Acho que a gente vai ter que subir Aqui essa escada Ele falou, não De lá a gente também chega lá Pra ir lá naquela igreja Lá em cima De qualquer maneira Vamos ter que subir Não vai ter jeito Mas se for a pé Não Não dá certo Então Aqui tem a cidade E lá em cima Tem a cidade também Mas a gente viu um cartaz aqui Porque aqui nessa cidade Tem escada rolante Tem como subir pro centro histórico De escada rolante, amore Vou perguntar agora Pra esse povo aqui Eles devem saber Gente, tá muito chique Escada rolante Pra subir por uma cidade É igual o metrô Então Oh, que legal Ah É uma vacuna É uma vacuna Não, amor É pra descer Depois que compra a passagem A gente pode subir Daí pela escada rolante Se depois de meia hora A gente quiser descer A gente usa o mesmo bilhete Um euro e cinquenta centavos cada um Baratinho A escada nunca para Está sempre em movimento Ai, mesmo Tá sempre em movimento Mesmo que não tem Porque tem escada Aqui quando não tem ninguém Ela fica funcionando mais devagarinho Essa daqui não Ela vai funcionando Fica funcionando aqui Ai, vai prontinho A moedinha Pensou que tivesse mais altinho E se eu quiser Aqui é a escada normal Tem que pagar também Tem a escada normal aqui também É baratíssimo, né amor E vale a guia É o seguinte Eu falei que é baratinho E vale com meia hora Gente, a gente veio para a cidade De escada rolante Nós vimos isso Numa praia que a gente passou Em Portugal É igual, em Portugal É uma cidade que se está rolante Só que a gente não andou nela A gente Eu estou meio de longe Tenho meus vídeos aí Mas eu não sei também Que vem Já nem vontade de assistir Porque o telefone não era bom Para filmar Isso aqui não é mais essas coisas não Mas pelo menos A gente tem que ter guardado de lembrança Né, as nossas andanças Gente Quanto alto é essa cidade? Quanto alto é essa cidade? Ai, que legal Quanto alto é essa cidade? É que para eles subissem tudo E ela vai devagarinho também não Eu fiz, eu fiz Falando para fazer bem Que a escada rolante eu fiz Não vai tão devagarinho não Ela vai bem rapidinho até Essas coisas aqui no meio Tem aquele sinomínio Que o pessoal pula de um lugar para o outro Parece, né? Gente, mas isso é muito chique Lá na minha cidade tinha que ter isso Quem mora no morro O que é que custa fazer uma escada rolante? Coloca para ligar com o painel solar Painel solar Para não ficar caro, né? Para a prefeitura Muito bacana Veramente Ó, vou filmar a descida Tem a escada normal aqui Que é as que ninguém usa E essa aqui Nossa, não dá nem para ver o final dela Caramba Show Agora tem que pegar o elevador Não acredito Gente, tem que pegar o elevador agora Para de funcionar, hein? Nossa Nossa A três A três Porque a gente foi Deu um papo duas escadas E eu peço No elevador No nosso acessório No elevador Três andares Tinha um senhor coletivo no elevador Gente Eu falei A gente tem que apertar o três Porque a gente subiu dois andares de escada rolante A gente subiu dois, dois de escada rolante E um de elevador Três, como se fossem três andares Se fosse só de elevador Como se fossem três andares Marca Só uma Com isso, qual é a guarda? Esse prédio é muito bonito A gente subiu, subiu, subiu Agora vai ter que descer? Estou entendendo A escada pode descer aqui Essas cidades que tem um centro histórico Chamam-se centro histórico por quê? A cidade nasceu aqui Quando ela vai expandindo Ela vai expandindo, modernizando Logicamente Então A forma, a estrutura Das casas A gente percebe que são diferentes ali Por exemplo, é uma rua Não pode existir uma rua ali É um beco pra gente Olha o tipo de calçamento que tem Um piso Por isso que a gente chama centro histórico Então, geralmente quando a gente viaja Que vai nas cidades E a gente fala assim Vamos lá conhecer o centro histórico Porque é a parte mais bonita da cidade Ah, a ponta da igreja Olha Gente, isso é uma rua Uma rua Ali também, olha só Descendo essas casinhas Olha aqui É, mas olha só Se vê que lá, tudo de pedra Olha aquela varandinha Olha a entrada daquela casinha ali Cheia de florzinha Tem coisa linda Fiquei encantada com essas casinhas assim A pracinha do centro histórico Vamos conhecer a igreja Olha só Olha só Oi O color e sembra Era similar Similar como cor Aqui Aqui se a gente não sai da estrada Acho que o carro pega Não tem espaço Esses aqui ainda estão no período de Natal Trouxemos até blusa de manga comprida Mas está calor Está um ventinho gostoso Aqui Ele tem aqui uma ruazinha Acho que o rapaz está indo para o trabalho Aqui é a maior igreja Nossa, que menino cheiroso Vamos entrar na igreja É perto? Você pode entrar? Não? A letinha Mas tem a missa? Tinha a missa? Ah, só lá para que rola é grátis Eu perguntei se está aberto Não, só às 5 da tarde São 4 e 5 agora Aí eu falei Mas vai abrir Por que só às 5? Vai ter missa? Não É para quem quiser entrar mesmo Será que é lindo assim também por dentro? Vamos para onde tem mais movimento, amor Ok Ok Lindo É lindo É lindo, mas parece tudo igual É, deve ter ali entrando ali Mas não tem movimento O centro deve ser para cá mesmo Para cá Mas a gente achou lindo assim Mas na verdade essas cidades são praticamente tudo igual, né? É, se parecem muito Não é que eu mostro isso daqui e aí depois vocês vão olhar pelas... Se uma pessoa conhecer outras cidades e falar Nossa, essa cidade ali é potência Não Porque se eu for lá em matéria também E filmar o centro histórico Vão dizer Ah, parece... É tudo igual, gente Não tudo... É... É... Se não é tudo igual é muito parecido O povo quer trabalhar, mas não Mete ali, ó Eles vão trabalhar Outro negócio de café ali é moeda E... O bar... É melhor pegar... Se a pessoa tem um bar É melhor ela pegar e fazer aquilo ali Do que ficar indo trabalhar Botar empregado que depois dá trabalho Dor de cabeça Não é uma cidade de muita gente idosa, né, amor? Gente velha aqui, ó Nem aqui jovem, mas não se vê tanta velha que há... Não? Tem cidades que a gente conhece Que a gente vê muita gente idosa, né Pela... Pela rua Eu não achei aqui muito assim, não Tipo a nossa mais viver Mas é a nossa idade mesmo Palácio del Governo É... Aqui que é a prefeitura Prima lá e foi quatro Prima Francaville, foi a Próikel Ah, mas... Nem pode lá É melhor um barco, dai É melhor um barco Não é a Provincia aqui, não é o... Não é o Cumulho A sede é da Provincia A sede é da Provincia e depois da Provincia Vamos, vamos A sede da Provincia A CIDADE NO BRASIL 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 Caramello salado. Agora é só descida. Vamos descer a pé e finalizar o vídeo. Esse vídeo de potência do Centro Histórico de Pepe. É muito bonito. A gente vai agora de uma cidade de Pepe. Porque isso é muito bom. Eu não sei se você viu aqui também. Eu quero ver dentro. É outra. A gente vai ver a igreja. Eu gosto de ver as igrejas quando tiver necessidades. Porque geralmente elas são muito lindas por dentro. Então a gente vai entrar aqui para ver como é essa. Vamos entrar juntos. Vamos lá. Agora vamos ver a igreja. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Eu vou sair. Tem um cheiro horrível aqui dentro. Nossa. Muito ruim. Nossa. Não se respira, gente. Ali dentro. Horrível. Olha a porta, gente. Olha que bicho horroroso isso aqui. Cruz credo. Até chifre. A mulher montada. O escredo. Chegou daqui. Nossa. Chegou daqui. Nem pensar. Não dá não. Amor. A gente precisa descer. Não importa da onde não, né? A gente precisa chegar ali e descer. Entendeu o que eu falei? Claro. Que se a gente tem três subidas e três descidas para chegar aqui. Não. Não. A cidade tem três lados. Agora, para a gente descer no lado certo, não errar, tem que perguntar. Senão vai dar ruim. A gente tem que descer da parte do hospital. Se é que tem saída nessa rua aqui, hein? Já pensou se não tivesse? Ah, não tem. Vamos soltar o... Vamos soltar ali. A gente vai ter que perguntar qual é a descida para o lado do hospital. Se não, a gente pode descer errado. A gente viu essa plaquinha aqui, mas tem uma aqui atrás também que está tudo fechado. Aqui. É a mesma plaquinha. Aí, a gente olha só, gente. Banho público. Olha isso. Olha que chiqueira. Nossa, está com cheiro melhor do que o da igreja. Caramba. Esse aqui é povo desenvolvido. Homem, mulher e cadeirante é que deve ser. Aqui a porta... O espaço é bem grande, é. Para quem usa... Nossa, papel... Não acredito. Papel higiênico. Não. Amor, é sem banho? Ah, a Bebe aproveitou. Gente, eu estou encantada com isso. Com essa chiqueira. Gente, o cheirinho. Olha tudo limpinho. Puxa vida. Não. Gente, toda cidade tem que ter isso. Como faz um turista. Não é? Um monte de show. E aí Aqui é o hospital de potência e aqui está o nosso camper. Vamos ver se aumentando dá para ver, hein, gente? Dá para ver. Esse aqui, ó. Ai. Aqui. Aqui.